E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Diogo. Hoje galera vai ser um vídeo um pouco diferente. Já ocorreu esse tipo de vídeo no canal e agora vai ocorrer mais uma vez, pois nós iremos falar qual a diferença das espadas com corte infinito e aquelas com cortes que entram em cooldown, que tem uma certa limitação. Porém, quem irá fazer esse tipo de explicação e quem irá trazer o conteúdo para vocês, não sou eu, será o René, um membro do canal que já participou de outros vídeos, tanto que tem um vídeo também dele falando sobre Rage Boys e tem dicas excelentes, tá bom galera? Então não sou eu quem irá apresentar, mas é o René que mais uma vez se disponibilizou e trouxe excelentes dicas e informações para vocês. Mas antes galera, não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas, além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Então galera, vamos lá, dar início nesse vídeo e fiquem atentos em tudo que o René tem para falar para vocês. Vamos lá! E aí galera do canal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o René. Hoje vamos conversar sobre as espadas do game, que tipos de espada a gente tem. Bom, a gente tem dois tipos de espada aqui no jogo. A gente tem as espadas de energia infinita e as espadas que tem energia gastável e precisa sim ter um Reload. Bora começar aqui pelas de energia infinita. Aqui no caso eu estou com a Nightmare. Bora ler o que é que diz a descrição dela. Consome energia para liberar uma variedade de cortes. A energia consumida com cada corte e dano causado é diferente para cada corte. e a energia será recuperada a altas velocidades. No entanto, você não pode usar qualquer técnica de lâmina quando não possuir energia suficiente. Bom, aqui na verdade está tudo explicado. A gente só precisa reler e reler algumas vezes pausadamente para conseguir entender melhor. Mas basicamente é o seguinte, essa espada nunca vai zerar a energia dela, ou seja, ela nunca vai ter um Reload. E cada vez que você para de segurar o botão de ataque, ela vai recuperar a energia de forma bem rápida. Ao contrário dos outros tipos de espadas que são as que consomem energia para liberar uma variedade de cortes. Haverá um tempo de recarga quando a energia estiver esgotada e então a energia será totalmente recuperada. Esse tipo de espada é mais parecido com as armas do jogo. As armas têm suas balas, né? E depois que acabam as balas, ela precisa de um tempo de recarregamento. Da mesma forma, é essa espada. Então, bora dar uma olhada numa tabela agora de como é a quantidade de energia de cada tipo de corte de espadado no jogo. Porque são vários tipos de corte. Então, bora dar um biso sobre isso. Aqui estamos numa tabela. Essa tabela vai mostrar o dano e a energia que consome da arma. Independente de ser a de energia infinita ou a que precisa de Reload. Quando a gente segura o botão de ataque, ele vai disparar as espadadas automaticamente até o número de 5. Se você ver aqui, cada uma vai ter o consumo de 5% e vai ter uma variação do tipo de dano. Inclusive, a quinta pode variar para 120 porque algumas armas têm um dano a mais na quinta espadada, dependendo da arma. Se for na Nightmare, é só 5%. Eu ficar lá segurando o botão de ataque, essa energia praticamente nunca vai acabar porque o tempo de recarga dela é muito rápido. Então, ela não vai gastar. Mas se de repente eu for aqui para o caso do Dash, que é depois da quinta e quinta, a gente tem giratório que consome 10 e Dash que consome 15. Abaixado consome 10, é o maior dano de qualquer tipo de espada. E em dano, a gente consome 10 também. Como é que a gente esgota a espada mais rápido? A gente vai ver isso na prática. Seria usando a técnica de Dash e Slash. A gente usava muito isso no PVP antes dessa meta agora de longa distância. Que é você segurar o botão de espadada e ficar dando dashs suscetivamente. Assim você vai consumir 15, 15, 15, 15, 15, 15 e esgotar a energia da arma. Se for no caso da Nightmare, que é a energia infinita, quando chegar ao zero dela, ao 1% dela, ela só vai conseguir dar o próximo Dash quando chegar aos 15%. Já no caso da outra lá que eu coloquei como exemplo a Doom, que é a que precisa de recarga. Quando zerar, ela vai recarregar para assim eu poder começar a usar tudo de novo. Agora vamos ver isso na experiência. Eu tenho que colocar o controle para poder exemplificar melhor. Bom, a gente está aqui com a Doom, que é uma espada que precisa de Reload. Está até legado, mas é porque tem muita coisa aberta no meu celular. Estou aqui segurando, a energia vai baixando. De 5% em 5%, que é o consumo desse tipo de espadada, até zerar. Deu Reload. Agora quando eu mudar aqui para a Nightmare, está gastando os 5%, só que a recarga de energia dela é muito rápida. Então não vai acabar conseguindo zerar ela. Mas agora eu vou dar um Dash e Slash para vocês verem que vai consumir 15%. Só que é muito rápido ainda. Então vou dar vários. Zerou. E vê que eu tenho dificuldade. Só consigo usar de novo quando recarrega 15%. O que não é o tempo todo. Porque precisa dos 15%. Cada tipo de espadada gasta uma forma diferente. A que mais gasta dentre elas seria o Dash e o Slash por conta da velocidade. Se eu colocar aqui a Doom Blade, isso aqui vai ser muito rápido. Opa. Então é isso. Qual espada é a melhor dos dois tipos? Bom, isso vai para o estilo de gameplay. No início do jogo eu achava as de energia infinita melhores. Por conta da facilidade, você está sempre segurando no botão de ataque sem nenhum problema. Mas não é bem esse o caso. O que a gente deve olhar na espada é mais com relação às suas passivas. Quanto a propriamente dito algum desses tipos. E é claro que usar a estratégia devida. Se eu estou jogando ali com a Doom Blade, por exemplo. Eu não posso simplesmente sair dando espadada feito louco. Porque eu vou sofrer muito com o tempo de reload dela. Mas ela vai ter suas habilidades interessantes. Inclusive a Doom Blade tem uma quebra de defesa que é muito bom. Aqui no caso da Nightmare, porque ela é uma espada muito utilizada. É mais por conta do buff que ela tem ao dar espadadas. Então a gente está buffando ali o personagem para poder usar qualquer tipo de ataque ou outro tipo de arma também. Então é isso sobre as espadadas. Aqui no boss a gente pode perceber uma variação nos danos agora. De acordo com o tipo de espadada. Vou tentar ficar embaixo dele. Usando só espadadas simples. Vai variar os danos. É claro que os amarelos são críticos. Então eles variam mesmo. Agora pulando já vai ser outro tipo de dano. Um dano um pouco mais alto. Agora agachado. O maior tipo de dano que a gente teria. Acho que faltou algum. Agora dash slash. Com a outra espada. Essa outra espada tem uma adição de habilidade. Que é tipo aquele golpe ali do sagat. Também dá um bônus no ataque. Então é isso. Se ficou alguma dúvida a respeito dos tipos de espada. Deixe aí no comentário. Se curtiu deixa o joia. Se não curtiu também explicar o motivo que faltou aqui. Para deixar mais interessante também o vídeo. Beleza? Até a próxima. Quem não é inscrito. Se for de interesse de vocês se inscrever. E tamo junto aí para agregar a comunidade do Mega. Valeu galera. E bora descarregar essa aqui. Bora para a próxima. E por aí vai. Beleza? Valeu. Abraço. E tamo nessa. Falou.